Glorioso Pai querido, a quem eu tanto amo, muito obrigado, porque eu acordei com vida e saúde, pronto para cumprir sempre os planos que o Senhor preparou para mim nesse dia. Que nesse dia que começa eu possa ser digno do seu perdão e misericórdia. Que o seu poder me mova e eu testemunharei sempre desse amor imenso do nosso Pai. Me liberto nessa hora de tudo o que me impede de ser muito feliz. Afasto de mim todo rancor e amargura. Renovo a força do bem que existe em mim e peço que me prepare para receber as suas bênçãos do céu. Meu dia será de grandes vitórias e prosperidade, eu creio. Eu oro no nome santo e precioso do Seu Filho, amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e assim seja aleluia.